Música Eu tenho habilidade mútua, por isso sempre que lanço uma rima ao pessoal, grito a credo Após ler os livros de Marcos Garvey, gravei que o meu maior inimigo nunca foi homem, mas sim o ego e o medo Por isso converso e ativo, ele pico a tua cara e te grito com a literatura Tirei o presidente Samora, manchê, ele pôs o mal como ex, não valoriza a sua espiritualidade, mas ele se vê na esclavatura Porque enquanto eu relevou, ensinava um pensamento pan-africanista como Patrício Lumumba Os que médicos calculavam com o Sheik Anta, D.O.P. Veio o grande líder com a Ancuma de São Mandani A nossa luta é do ar, do trabalho coletivo Não vá mexer nem mucar, vamos a marcar, dafe, tar, capim Os danos colaterais que traz nessa batalha serão incalculáveis tipo a porcentagem dela na bebida nipa Tareis daqui todo o decomposto, transformador, EDM e toda a sua equipa Esta lição será baseir, saber que comigo todo o motor aquece, apanha, maléria e gripa E você já abusar, somente deixarei-te enterrar, pois a tua carne é uma moela, fígado e gripa Tu deveste uma péssima preceção na tua última batalha, isso quase prejudicou eu e os demais Naquele dia a futura me pôs chapados conosco Pois não estou-me disposto a gastar qualquer núcleo de anúncio de impressões digitais Eu tenho o poder de ver a sofrer Quando eu estiver vivo assim, eu te caçarás em paz Eu tenho o coragem de te matar e te enterar Depois que eu tiro a tua cimação, sofro a botar a te enterar mais Pois... Porra Os delegitores devem ter ejaculado esses instrumentos na tua boca Pois nem a tua sentira esgosto Gente que tira uma infantilidade, eu cheguei a conclusão que tu deixe o Peter para instalar no teu sistema nervoso Essa situação é um analogo dos mandibus de seca Por isso ela está fora do seu controle Sabendo que o teu problema com o remédio da lua só para te verá sofrer durante SEGA SEGA MAGMA Antes eu sabia que tu eras mentiroso, eu quero falar Eu sabia que também eras fofoqueiro Eu sempre gostei de batalhar com um gajo strong Mas quando John disse-me que podia batalhar com este fofo, eu dizia Vai a festa, vai a festa a ser convidado Estás a levar muito a sério o seu papel de pendureiro E hoje vou mostrar para o mundo inteiro Hoje eu sou inteiro, eu estou hospedado, eu sou inteiro Estás como teu nomeado, bro? Eu sou inteiro Tu não tens muita bagagem para romper este fulano Desista desses desmamentos, acho que é mizanha consigo Ir na minha arma e puxa o cano E cá não há pessoa que mais gera português do que tu Apesar de que era humano Humano que ensinou-te a falar português Também é um aprendiz E aprendes que a crise é geral Mas no seu caso diferente O problema É que na sua casa se mata bicha Se almoça E se lancha Só não se janta, pneu, camaradear, pipo Quando conseguir umas moedas com essas boladas que tu fazes derrubar o celular Em vez de gastar toda a moeda nas drogas, nas bebidas Por favor Que a tua mãe Porque nesta batalha vim deixar a sua mente quebrada E tu és a única quebra da tua mãe Dia 20 Vocês sabem o que vai acontecer Esses 12 meses vão fazer acontecer então Se engorda muito caraj Hum 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 Firme em Moçambique Stand Up Manica Firme em Moçambique Stand Up Manica Potencial dos gigantes Pé 300 e fim Potencial dos gigantes Pé 300 e fim Tchau